E aí galera, tudo bom com vocês? Comi tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou a Gislene Black, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, já curte, comenta e compartilhe. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês acabados do mês de abril, tá? Quando aparece essa sacolinha vermelha aqui, já sabemos que é o vídeo de acabados. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, pra começar, vou falar desse hidratante maravilhoso aqui da Abelha Rainha, que é o Floralho, tá? Tem resenha dele aí no canal. Ele é super levinho, cheiroso e maravilhoso, tá? Super recomendo. Esses dois hidratantes aqui da Scala também, tem cheirinho suave, tá? Muito bom, super recomendo também. E esse daqui também, ó, da linha Aura R, baba de caracol, tá, gente? Esfoliação extra para o rosto. Super recomendo também, que é muito bom, tá? Tem resenha também dele aí no canal, tem o creme dele também, mas ainda não acabou. Eu comprei o kit, tá? Mas aí no canal tem resenha dele também, são produtos maravilhosos. Acabou também esse shampoo da Scala Key Expert, com ácido hialurônico, também é muito bom. Esse também aqui da Seda, Crespo Force, tá muito bom também, super recomendo. Acabou também esse shampoo matizador da Lia Intensive. Ele não matiza, tá, gente? Ele não colore muito o cabelo, não. Ele dá o tom, ele realça o tom do cabelo, deixa o cabelo mais brilhoso, tá? Mas ele não colore, não. Tem uns shampoos aí que colorem, mas esse daqui não, tá? Ele só dá um realça, dá um tchan, assim, na cor do cabelo. Aí acabou também essas ampolinhas aqui de vitamina, que é bom pra adicionar no creme. Acabou também esse reparador de pontas da Fiorher, muito bom. Acabou também esse daqui, gente, ó. Pera aí. Esse gloss aqui, ó. Acabou também. Que é da Shine Colors, da Abelha Rainha. Vololips, muito bom. Opa. Acabou também essa meia calça invisível aqui, que disfarça algumas imperfeições, tá? De varíze, cicatriz também. Da linha Corpore. Muito bom também. Esse creme clareador maravilhoso, da Clear Pele, Abelha Rainha. Com FPS 15. Também é maravilhoso, tá, gente? Tá, embalagem bonitinha, ó. 30 gramas, super recomendo, porque ele dura muito. Acabaram também esse sabonete aqui do meu filho, Palma Olive Kids e da Pompom, também muito bom. Esse sabonete incrível aqui, gente, da Rexona, tá? Ele é fresh. Muito bom. Tem um cheiro maravilhoso, tá? Gosto muito dele. Você fica com aquele cheirinho de banho tomado, aquela sensação de banho tomado por um bom tempo, tá? Deve seu corpo super refrescante. E esse aqui também, Lux Botânico, Flor de Verbena, que é uma maravilha também. Super recomendo. Acabou também, meu queridinho, a Flor e Jasmine. Super recomendo também, tá, gente? Da Abelha Rainha. Tem também resenha dele no canal, dos dois. O de Peônia e o de Jasmine, tá? Mas o que eu mais gostei foi esse daqui. E o meu queridinho, que é essa embalagem incrível. Petit Atitude Bee, gente. Olha que embalagem fofinha. Vou voltar a comprar de novo, que eu gostei muito dele, tá? Acabaram-se também esse absorvente, tá? Leve 22 e pague 16, que eu sempre uso. Então, gente, continuando. Esses absorventes aqui que acabou, tá? E esse protetor diário aqui, que acabou, ok? Acabou também essa Probele aqui, profissional, hamburguesinha, que eu gosto muito, tá? Essa pasta de dente, que também tinha outro tubo maior, tá, gente? Mas, infelizmente, eu joguei fora. Vocês me desculpem, tá? Aí, no caso, são dois. Essa vitamina aqui, AZ, Lavitan, tá? Pra mulher, muito boa, tá, gente? Super recomendo. Uma coisa que eu não gostei é esse Close Up aqui, Anticept Bucal, gente. Ele arde muito. Ele arde muito mesmo. Parece que é puro álcool com corante, gente. Horrível. Queimou minha boca toda. Deu afta, tá? Não comprarei de novo. Muito ruim, tá? Comprei primeira e única vez. Não compro mais. Horrível. Então, galera, estamos chegando ao fim. Mais um vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Curte, comenta, que eu partilho. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, tá? Vão aí compartilhando aí. Se vocês já usaram algum desses produtos, deixem aí nos comentários. Sua opinião é muito importante.